O que é isso? A gente vai apresentar aqui É claro que eu vou tirar esse termo Porque eu sei que vou perder essa camiseta O quadro se chama Topou, se ferrou Então quem topa, se ferra Não tem como você se livrar Quem topa, se ferra, pessoal Já, já, mais nenhum Quem topa, se ferra Pelo amor de Deus, deixa eu aqui, por favor Depois você vem aqui, pai Entendeu? Você tá bravo, você vai se ferrar Você tá bravo, cara Mais ânimo O topou, se ferrou Entendeu? É isso aí O topou, se ferrou Quem entrar aqui vai se ferrar Quem entrar aqui vai se ferrar Trouxe duas pessoas pra se ferrar Trouxe, não trouxe, trouxe Aí você quer pra eu Trouxe, não trouxe, mano Nós trouxemos duas pessoas aqui Entendeu? Pra se ferrar Dois parceiros Funciona assim de maneira É 16 perguntas 16 perguntas 16 perguntas Como vai funcionar? Ah, quantos gols que o Bardi Munit fez nessa Champions? Eu vou colocar aqui Ah, foi 38 Aí vamos por Você coloca 52 Aí vira a plaquinha Quem chegar mais perto Se livra De não tomar um castigo E ainda Tem o direito De dar uma tortada Na pessoa que perdeu E ainda Estourar o balão Estourar o balão na pessoa Porque ainda a tortinha Vai ter os balões O que que tem nos balões? Ah, nos balões tem Café Tem ovo Tem leite Alguns não tem nada também É, tem alguns que não tem nada Que a pessoa pode se livrar E só tomar a torta só E como que a gente vai fazer Pra escolher as perguntas hoje? As perguntas Da seguinte maneira Vem a dupla aqui Tirou para o ímpar O vencedor Escolhe qual pergunta Qual pergunta que ele vai responder Ele vai querer Fechou Vamos começar então? Fechou Vamos começar mais antes disso Quero pedir pro pessoal Ah, com certeza Ativar o sino de notificação Porque é importante Quanto mais ativar Mais quadros novos tem É Deixar o like nesse vídeo Porque incentiva muito a gente A trazer mais conteúdo Pra vocês E compartilhar com os amigos Que é muito importante É, respondia Então vamos começar? Vai ser você contra o João Vitor A primeira rodada é eu contra o JV Eu quero que ele sente aqui De seu lado direito Então sente aqui JV da QZ Porra, rapaziada Ah Então vamos lá Tirar um para o ímpar aqui Eu contra você, par Nossa Parou Tá nervoso? Tá nervoso? Par Ganhei Quatro é par Bom, eu vou começar Com a 10 Eu vou começar Essa pergunta é de verdadeiro ou falso? O Santa Cruz É o maior campeão estadual Do Ceará? Pronto Eu coloquei Ele vi falso Já também acertou Chupa! Boa, chupa! Santa Cruz É do Pernambuco Calma aí Calma aí Que eu vou te rolar Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os dois acertaram, o Neymar estreou com 17 anos no Santos. Vamos lá, Iago, par. Vim, vai. Vamos lá, eu quero a pergunta número 7. Pergunta 7. Quantas Copas do Mundo conquistou a Itália? Eu coloquei 4 Copas do Mundo. Eu coloquei 4 Copas do Mundo. A resposta certa é 4 títulos. A resposta certa é 4 títulos. Par, par. Imbar. Aquela pergunta número 3, já foi ou não? Não. Então... Qual o recorde de público do estádio do Pacaembu? Tchau, 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 tchau. Ó, 45 mil. Eu coloquei 17 mil. Hahahaha. O recorde de público é 73.552. O que vem mais perto? Mais próxima aula, Luan. Faziaço. Cabelinho? Não, eu vou... Não, eu vou... Você já não é cabelinho, nem a foto. Coloca a música sexo agora. Música sexo. Música sexo. Música sexo. Música sexo. Música sexo. Ó, cabelo não. Música sexo. Música sexo. Ah, não sei, já houve. Par. Acabou de cerveja? Impa, calma. Quem quer impa? Ganhou. Ah, um. Quantos gols o Pelé marcou durante sua carreira, em jogos oficiais? O da praia não vale, né? Foi. Coloquei mil e um gols. Mil e dois. Pelé, durante toda sua carreira, marcou mil duzentos e oitenta e um gols. Hum, garotinho. Eu vou começar com aquela de sempre. Dá uma nariz. Dá um nariz. Oi, que presença de nariz, mano. Calma aí, calma aí. Vem cá. Nossa. Olha que bonitinho. Tá fodido a cartacada de 22. Nossa. Ai, que beleza. Vamos lá, par. Impa. Ganhei. Ganhei, eu quero... Ah, oito. Vamos para a pergunta número oito, então. Qual o recorde de gols em um só jogo da Champions League? Vamos lá. Ah, eu coloquei errado. Não, já colocou. Já colocou. Já era. Já colocou. Eu coloquei oito gols. Não, eu coloquei errado. Não, vai, vira. Não, vai, vira. A resposta é doze gols. Coloquei errado em nada, porque é... É sensa, rapaziada. É sensa, rapaziada. É sensa, rapaziada. Vai. Zagallo, né? Treze. Em quais anos o Brasil foi campeão do mundo? Pô, como é? Isso daí é fácil. Mentira, né? Não, não. São cinco, hein? Só para lembrar vocês. Ó, eu falei 1994, 2002, 1964 e 1940. A minha foi 84, 88, 2002, 2006, e faltou uma já. Ele não ganhou, 2010. E põe 2010. Não, é só que tá na plaquinha aí, ó. Não tá, mas não porra, mano. Ou eu vou colocar na plaquinha aqui, ó. Só que aí não é qual mais aqui, 2002, 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Eu acertei duas. Eu acertei duas. Eu cheguei mais perto de uma, porque tu é 64. É, você acertei duas e chegou perto de uma, então o Lula ganhou. Tá com prato isso aí, senhor. Eu convido aqui pra tirar a torta. Vou colocar aqui agora. É. Vou colocar aqui na... Vou colocar aqui na... Vou colocar aqui na câmera, não. Vou dar um passo pro lado. Vou colocar aqui. Nossa, eu tô pisando tudo na água. Aqui. E agora? Agora já... É agora, a hora do rabisco empatar. Tá, par. Par. Par, par. Mas é par. Boa, mineiro. Vamos na A9, de Ronaldo. Nossa, mano. Vamos lá, mineiro. Em que ano o futebol chegou ao Brasil por Charles Miller? Ah, não tá escrevendo, mas eu vou falar, eu vou falar. Já colocou aí, parça? Já? O que que você colocou aí? Você ganhou, você fala primeiro. Eu coloquei 1860. Coloquei 1870. Pode ir. 1885. Cheguei perto, vacilão. 1800, não 1900. Par. Que negócio é par, mano? Doze é par. Vamos lá. Dois, dois, dois. Daniel Alves. Em qual ano a Libertadores foi vencida por um clube brasileiro pela primeira vez? A primeira vez? Vai. Eu coloquei 1980. Meu amigo, 80. 57. A resposta é 1962 pelo Santos. Passa aqui, né, seu Natalinho? Mãe, agora você passa a língua também. Vai. Pronto. Não, 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 não. Ainda tem aqui, ainda. Ímpar. Ganhou. Você escolhe. A 14. A 14. Quantos gols tem Cristiano Ronaldo pelo Sporting? 60 gols. O pai pulou. 130. Ele tem 5 gols em 31 jogos. Ganhei. Não é ovo, não. Tinha nada. O pai pulou. O pai pulou. O pai pulou. Dezé par. Um pra cima. 4. E agora, Nuzinho? Vamos lá. Com quantos anos faleceu Charles Miller? Quem que é isso aí, mano? É isso aqui mesmo. Boa, garota. Pô, você olhou? Não, mas eu já tinha colocado já. Eu coloquei 70 anos. 88, né? Charles Miller faleceu com 78 anos em 1953. Você acertou, Mineiro? 70. O meu é 8, o seu é 10. Ah, ah, ah. A pereraca da risinha tá sentada na minha vara. Ah, ah, ah. A pereraca da risinha tá sentada na minha vara. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Boa, Mineiro. Boa, Mineiro. Boa, Mineiro. Par. Impar. Ganhei. Me veio a 16. Me veio a 16? Eu quero a 16. Não, não. Qual a maior goleada da história do Brasileirão? Não, pode mais mudar. 12 a 0. 14 a 3. 10 a 1, Corinthians e Tucandês. 10 a 1, Corinthians e Tucandês. Eu vou de número 11. Verdadeiro ou falso? Neymar foi a maior transferência até o momento. Até o momento? A do Rodrigo, né? Não, não. Verdadeiro. Falso? Verdadeiro. Vou devagar que tem pouco, eu vou tomar mal prato. Par. 2 é par. Eu quero a 12. Qual dia de março de 2018 foi publicado o primeiro post na página do Rabisca no Instagram? Vamos lá, o que você colocou aí, João? 17. Dia 15, vai. Dia 15. Foi no dia 25 de março. Boa, João! Boa, João! Nossa, Guilherme! Pô, eu não lembrava, pai. Ah, você é dono do bagulho aí, ó? Vou colocar a casa. É chá fiscais. É o seguinte. Pergunta 15. Em que ano Messi estreou no Barcelona, no time profissional? Em que ano? Em que ano? Quantos anos ele tem aí, Ligado? Foi, Ligado. 2004. 2004. 2006, Ligado. Ah, nossa, eu vi errado. Achei que era a idade dele. Não, perdeu. Que idade dele que nem se atingiu, né? 2004. Ah, eu não lembrei! Ligado. Fui. Bom, eu quero falar que finalizamos esse primeiro quadro aqui. quadro novo no Rabiscar Moleque, todo mundo se ferrou, topou o quê? Topou, se ferrou. Topou, se ferrou. E aguardemos mais uma dupla pra inventar o Rabiscar Moleque. Pode vir. Quem que vai querer enfrentar e se ferrar? E teremos mais castigos, tá bom? Um forte abraço pra vocês. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.